Alucard Meu filho vai se chamar Alucard Mano, eu tô certeza que já tem uma criança chamada Alucard Ah, com certeza Alucard não é o nome real, não é o evitado do jogo Alucard não é o nome real É Drácula ao contrário Ah, WTF Não lembrava disso Mas tu sabia, né? Tu tinha essa informação, né? Ah, WTF Eu lembro que quando meu irmão contou isso pra mim Quando eu tinha 6 anos Eu tive essa mesma reação aí, mano Cara, eu sabia que eu tinha te esquecido Wow, WTF